Xangô Awadelo Odoniô, Xangô Awadelo Odoniô, Tileké E Odumbobuara, Uncheocinileuê E Awadelo Odoniô, Tileké Xangô Awadelo Odoniô, Xangô Awadelo Odoniô, Tileké E Odumbobuara, Uncheocinileuê E Awadelo Odoniô, Tileké E Ni Okulai Lai Bom dia pra todo mundo, Mojuba, Meus Respeitos E Okulai Lai, Okulai Lai E Okulai Lai Okulai Lai E Okulai Lai Okulai Lai E Okulai Lai Okulai Lai Morobai O Na Leibor Orixá-Niu-Ège-ňon-DIE Orixá-Niu-Ège-ňon-DIE Agbo-Lai-Lai Agbo-Lai-Lai Aghole-Lou-Si-E-Lau- programmer Aghole-L college Bom dia, Mojuba! Meus respeitos, Xangô nos abençoe, quarta-feira maravilhosa pra todo mundo. Que a gente fique no equilíbrio, tenha consciência pra tomar boas decisões. Não vou demorar muito, é uma live pra agregar conhecimento, tá, pessoal? Como sempre, vocês sabem que eu não passo duas, três horas de live aqui. Eu deixo conhecimento pra vocês aqui, é uma boa conversa ao vivo. Deixo o conhecimento e vou seguir minha vida, que eu já tenho jogo de búzio pra fazer, tenho lista pra passar, a vida que segue, não é isso? Então que o meu pai Xangô abençoe a todo mundo. Guilherme, Xangô te abençoa, mantenha você no equilíbrio sempre, meu querido. Estudando, hoje de manhã, eu levantei, Mojubei Exu, tá aqui, ó, meu pai Baralarumó, que já se encontra, ó, o azeite fresquinho, né, meu pai, em cima dele. É, Exu Anã também tá lá em cima, tá lá no, no, no outro quarto, no quarto do jogo do búzio, tá Odara, Oxeturá, minha mãe Oxum, né, então eu já fiz Mojuba, já rezei, já joguei búzio, já procurei saber o du do dia, já, já, já me movimentei em geral, né, então, eu fui estudar, depois que eu termino de fazer a minha Mojuba, eu vou estudar. E aí eu trouxe esse conhecimento que é, é, é bem peculiar, é coisa da vida, mas que causa um entendimento melhor quando a gente tem uma outra perspectiva. no Odu Irosu Meji, no Odu Irosu Meji, eu aprendi que, a cucoa de Fiogele Labalabaxei, é, 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 digamos que seria, a tradução do nome desse babalaô, que é o galo, né, a cucoa de Fiogele Labalabaxei, é, digamos que seria, o galo usa sua crista, coroa na cabeça por prestígio e dignidade, a cucoa de Fiogele Labalabaxei, já guardamos o ensinamento, não é isso? O Piliqui, ele fez a adivinhação, fez, é, é, e fala para o Piliqui, né, e o problema de o Piliqui era que ele se importava muito com o problema das outras pessoas, a ponto de estar cheio de problemas e não conseguir resolver, não conseguir resolver os problemas de sua vida, por quê? Porque ele vivia vidrado nos problemas da vida dos outros, tentando resolver os problemas das vidas dos outros, e, isso não é bom, é, o galo fez a adivinhação para ele, assim conta em Irosu Meji, o galo fez a adivinhação para ele, e o Ebo que saiu lá, foi simples, ele tinha que fazer a oferenda a Exu, Ebo, Exu, como sempre, Exu, é o guia perfeito para todos os ori, não percam, dia 17, a palestra em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a daqui de São Paulo foi adiada devido a essa pandemia, que o lockdown aqui está pesadão, eu creio que eu vou pular ela para maio, mas vai acontecer da mesma forma, mas lá no Rio de Janeiro, dia 17, em São Gonçalo vai estar acontecendo, então, aparece para o Piliqui, oferenda a Exu, ele faz a oferenda a Exu, e procura saber o que ele teria que fazer mais para resolver os problemas dele, e Exu, após a oferenda, informa na adivinhação que o Ebo que ele tinha que fazer era passar a se preocupar duas vezes mais com os problemas dele, e deixar de mão problemas de outras pessoas, afinal de contas, cada ser humano está aqui na Terra com a sua missão, e tem que aprender a resolver seus próprios problemas, mamãe e papai não vai estar aqui a vida toda, a gente já sabe disso, antes de Candomblé, antes de qualquer coisa, conferem comigo? Então, o Ebo que sai para o Piliqui é para que ele comece a se preocupar cada vez mais com os problemas dele, e deixe o problema das pessoas de mão, isso é o que acontece, mana, vai ficar disponível no YouTube sim, com certeza, vai estar lá no YouTube para a galera curtir, eu só não sei se eu vou colocar hoje, porque o vídeo de Oxumaria tem que pegar mais uns acessos lá, quem não acessou ainda, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, e dá um likezinho lá, deixa um comentário, tradução de Oxumaria e ficou top, eu, particularmente, gostei, não sei se vocês gostaram também, eu achei muito bacana, espero que vocês gostem, né, porque é feito para vocês com todo carinho. Então, o Ebo que sai para o Piliqui é se preocupar com seus próprios problemas, e daí eu volto para os dias de hoje, jogando buzo, eu vejo que tem pessoas que vivem na Terra não atrás de sagrado, não é atrás de orixá, não é atrás de sagrado, eles estão atrás de um sacerdote famoso, confere, eles estão atrás de um sacerdote famoso, estão atrás de sentar na mesa do jogo de buzo para ouvir aquilo que querem, o normal da pessoa que vai para Macumba é querer fazer Macumba, não é isso? E muitas vezes, muitas vezes, o problema não é farofa, não é vela, não é bicho, muitas vezes o problema está na atitude que o ser humano tem que tomar, muitas vezes você consegue resolver os seus próprios problemas, mas não, você consegue resolver problemas de outras pessoas, se há uma rota de tanto problema em você e não consegue resolver nem o das outras pessoas, muitas vezes, e nem o seu, então, guardando isso, eu vejo que as pessoas, hoje em dia, elas não estão atrás de sagrado, elas não têm mais força de vontade para resolver os seus problemas, elas querem que apareça um pai de santo famoso que resolva, isso é ridículo, o ser humano está perdendo a sua força de vontade, onde ele passa a acreditar mais no outro do que em si próprio, que sentido faz isso, gente? E quando não existia pai de santo na tua vida? E se teu pai e tua mãe não foi candomblescista, eles conseguiram te criar e resolver os problemas dele? Sem pai de santo, famoso, e aquela velhinha que está lá na beira do rio com a casinha dela de barro, com cachimbinho na boca, que porque ela é humilde, muitas vezes é pobre, né? Ninguém acredita na ciência, na força, quem falava isso era meu pai de santo, pai, quem falava muito isso, né? As pessoas dão valor a um palácio, elas dão valor ao status, à mídia que você está, né? Muitas vezes a mídia que a pessoa está não passa nem tanto esse conhecimento que eu procuro passar para vocês aqui, mas o intuito é que aconteça de eu poder postar a foto com o meu pai de santo famoso, eu estou fodido, cheio de problema, mas o meu pai de santo ele é famoso, as pessoas vão me procurar, eu sou da raiz tal, pega a raiz, é, o papo é a raiz, aí eu sou da raiz tal, eu sou da raiz tal, eu também tenho raiz e a minha raiz ela originou todas as outras raízes que existem no Brasil, mas eu não preciso estar falando da minha raiz, porque quem tem que fazer o nome do Aloier Felipe sou eu, quem tem que fazer meu nome sou eu, quem tem que mostrar que eu sou bom jogando buço, fazendo ebossa, sentando barro e fazendo qualquer coisa para orixá, aborim, o que seja, sou eu, eu aprendi com os velhos e tenho que praticar, não, mas eu tenho que promover o nome do meu axé, que é para que eu assim consiga me promover nas costas dos outros, ah, não fode, pô, dá um tempo, voltemos ao história do tem que procurar um pai de santo famoso, que é para postar que eu estou com um pai de santo famoso, ou as pessoas acreditam que porque ele é famoso, ele tem axé, eu acho que isso é maluquice, as pessoas estão atrás de um sacerdote, elas não estão atrás do sagrado, a força maior da minha vida está em Exu, foi Exu quem mudou minha vida, quer um papo? Quando eu conheci Exu, eu conheci Exu pela minha própria mão, aqui ó, o primeiro barra que eu fiz, eu fiz com as minhas próprias mãos, com o meu próprio sangue, só para falar, vamos falar, é pessoal, e aí é onde eu vi que não está no humano não, está na fé, está na dedicação, na entrega, se entrega, comigo aconteceu, estou aqui para contar para vocês, eu falei o nome do Babalau no começo da live, para quem está chegando agora, que não ouviu, ele foi aconselhado a cuidar mais dos problemas dele e deixar o problema dos outros de mão, é isso que está acontecendo, né? É por isso que as pessoas estão vindo atrás de mim, a procura de sabedoria, por quê? Porque ao invés de me preocupar com os problemas dos outros, bebê, eu estudei e estudo, até hoje, vou ficar velhinho, estudando, as pessoas perderam 10, 20, 30 anos de santo fazendo o quê, irmão, dentro do barracão, diga para mim, cuidando da vida do coleguinha, cuidando da vida do irmão de santo, não aprendeu currando e reza, não aprendeu, não teve barra, nem sabia a importância de Exu na sua vida, aí agora está vindo todo mundo de uma vez só, fala aí, Felipe, por quê? Porque eu botei a cara para bater, né? Tem que falar, alguém tem que, alguém uma hora vai ter que raciocinar, uma hora alguém ia ter que raciocinar, que isso não estava certo, mas pensem aí direitinho, anos perdidos tentando tomar conta dos problemas dos outros, e os seus? E o seu orixá? Você já está aprofundado no culto ao qual você foi iniciado? Eu venho me aprofundando dia após dia, estou aqui para provar isso para vocês, não sou sábio não, gente, eu sou um jovem que vive em busca do conhecimento, é diferente, é diferente, é, as pessoas às vezes me julgam até um pouco arrogante, eu não vejo arrogância, eu vejo verdade, eu não sou arrogante, minhas filhas de santo, a maioria são mulheres, tá? Se eu fosse arrogante, não teria tantas junto de mim, a maioria são mulheres filhas de caçador, por isso que eu amo Oxóssi, desde pequenininho, Oxóssi me acompanha, Logum é dé, até os orixás femininos das minhas filhas, eles são caçadores, né? As filhas que eu tenho de orixás feminino, geralmente são orixás, é, obidinho é dé, são caçadoras, né? Podemos dizer assim, e aí, para e pensa, direitinho, preocupa-te com os teus problemas, porque os problemas alheios, quem tem que resolver são as pessoas alheias, estude sobre o seu orixá, se aprofunde para saber quem é Exu, Exu é o guia perfeito para todo ori, que muitas vezes sofre, padece, eu vi esses dias aí, a mulher que colocou um texto assim, assim, existe algum ritual que se encerra esse círculo dessa religião, porque eu quero sair, estou passando por uma fase ruim e quero sair dessa religião, eu não comentei nada lá, porque eu não vou me passar para isso, aposto que ela não soube, ela não chegou a conhecer Exu, ela não chegou a conhecer, ela disse que tinha três anos de santo, o de três anos de santo na tradição não tem Exu, ele não tem Exu, é difícil a gente acreditar, é no humano, e é aí que a galera se ferra, volto eu naquele papo, se preocupa com o problema alheio, se baseia na vida alheia, meu pai de santo é rico e famoso, se eu tomar uma brigação com ele, eu vou ficar rico e famoso também, quem te faz rico e famoso é você, quem te faz sábio, inteligente, dentro do candomblé, é você, o meu pai de santo, ele não, ele não me deu toda a sabedoria que eu adquiri hoje não gente, e nem a vivência no candomblé também não, que a galera fala, você tem que viver o candomblé, vivi candomblé faz 23 anos que eu vivo candomblé, quando eu comecei a estudar foi que eu consegui entender da forma correta, porque lá no culto eu consegui compreender o culto, chegou numa parte que eu não entendia mais e ninguém sabia me explicar, porque é que a gente corta o bicho, não é isso, coloca o sangue em cima do ibar e depois a gente remonta aquele animal com penas, remonta, a gente faz ele tudo, não é isso, deixa lá tudo arrumadinho, bonitinho direito, eu descobri por dois motivos, mas foi quando eu fiz estudar, o primeiro motivo é o xeturá, o xeturá, tá contado lá no meu vídeo no youtube, quem não foi se inscrever se inscreve no canal ainda e assiste lá o xeturá, eu contei lá o Itam que explica porque que a gente remonta esse animal, né, o primeiro motivo é o xeturá, exu, o xeturá, né, tá, quem for lá ver vai sacar, e o segundo motivo é a remontação da vida sobre a morte, para o apaziguamento de Yami, aí tu quer dizer pra mim que eu aprendi isso no candomblé vivendo, não, eu deduzi, vou fazer que nem Eurico do alto da compadecida, eu deduzi, Dória, eu não sou bobo não, eu estudei, estudei, e aí eu consegui compreender que você mata o animal, você derrama o sangue, e depois você remonta aquele animal para o apaziguamento da ave, foi uma ave que você matou, Yami, ela é Ye, confere, então você remonta aquele animal como se você remontasse a vida dele sobre a morte, sobre o sacrifício, é o reviver, é a remontação da vida sobre a morte, para que mesmo com o sacrifício, a divindade entenda que nós estamos pedindo vida e pagando com vida, a carne nós alimentamos para receber a ché, força vital da divindade que está sendo cultuada, eu aprendi isso na vivência, não, aprendi não galera, desculpa, eu estudei, eu estudei, então era o tempo que eu podia ter perdido falando mal do meu coleguinha, era o tempo que eu podia ter perdido falando mal do meu irmão de santo, era o tempo que eu podia ter perdido, namorando, ou fazendo, não, eu estava estudando no conservatório, hoje eu sou trompetista, produtor musical, arranjador, eu sou compositor, eu sou violonista, eu sou babalorixá, digamos assim, sacerdote, sacerdote do culto a orixá, filho de santo, costumo dizer que eu não sou pai de santo, eu sou filho de santo, vamos dizer assim, né, então, se eu tivesse perdido esse tempo lá falando mal do meu coleguinha, como é que eu estaria agora? Falando mal do meu irmão de santo, querendo, tentando corrigir o meu irmão de santo do que ele estava cantando toda a cantiga errata, ai menina, esse tabaco está mal tocado, eu fui aprender a tocar tabaco, iaô, em vez de corrigir os panacas que não sabem tocar, eu fui aprender de verdade como é que tocava e hoje eu toco, toca tabaco, toca tabaco, vou mostrar para vocês, logo vai estar vindo um material bom para vocês, aí vocês vão dar uma sacada boa lá no YouTube, né, então, pensem nisso, Hirotsun Meji me explica, vou resumir o Itam para acabar a live e vocês guardarem esse conhecimento para vocês, beleza? É, o Itam de Hirotsun Meji conta que a cucoa de efiogeli labalaba de fafum opiliki, né, então, o galo usa sua crista, a coroa na cabeça, por prestígio e dignidade, foi quem fez ifá para opiliki, aquele que se importava mais com o problema dos outros do que com seus próprios problemas, foi aconselhado a ele que fizesse oferenda a Exu e que ele, a partir daquele momento que ele fez a oferenda a Exu, Exu aconselhou a ele no jogo que ele prestasse mais atenção nos seus próprios problemas do que nos problemas dos outros, pois só assim ele obteria a dignidade e quando o opiliki fez isso, ele obteve vários seguidores, ou seja, ele conseguiu construir família, ele conseguiu conseguir povoado, ele conseguiu tudo, quando ele passou a resolver os problemas dele, a tentar evoluir, a tentar progredir, então guardemos o ensinamento de Orumila em Irosumegi e vamos estudar, vamos nos aprimorar, eu também, tá, sou um aprendiz, eterno aprendiz, vamos estudar, vamos nos aprimorar, vamos nos aprofundar, porque o nosso candomblé está precisando, é de sabedoria, negão, não é de apontamento, nem de fofoca, não, abraça seu irmão, apoie o culto dele, se você não concorda, guarda isso pra você, cara, mas respeita, fortalece, porque pra fraquejar a nossa religião, já tem uma galera muito louca aí, negão, fortalece, cara, ame o seu próximo, canta e bata palma pro santo dele, se ele canta a cantiga diferente de você, palmas, velho, ele aprendeu com outro velho que não era o seu, cara, telefone sem fio chega a um ponto, de que quem um dia parar pra analisar a nação Nagô, Ebado, Pernambuco e o Ketu da Bahia, eles cantam as mesmas coisas, mas é uma tradição totalmente diferente, as entoações dos cânticos Nagô, são totalmente diferentes, das do culto Ketu, mas são as mesmas cantigas, Marcos, adeolá, meu irmão, beijo, bom dia, mojubaxé, meus parabéns, eu tô vendo, eu não sei de exato qual é o dia do aniversário, mas meus parabéns, muitos anos de vida, que o Orixá te abençoe e Exu te dê discernimento, meu irmão, positividade, crescimento, axé, axé, então a gente vai dar um exemplo aqui, é, a gente canta, o meu irmão Marco cantou aí, foi ontem, ou foi antes de ontem que ele cantou assim, e lá no Nagô, Ebado, eles cantam assim, e lá no Nagô, Ebado, eles cantam assim, é a mesma cantiga, é a mesma cantiga, não? Prova pra mim que não, é a mesma cantiga, mas são telefones sem fio, diferentes, são velhos que repassam com a entonação, com conhecimento diferente, e sabe por que é que isso ficou vivo, porque no passado, negão, no passado, em vez de apontar um pro outro, os escravos se abraçavam, eles se fortaleciam, pensem nisso, o Galo avisou pra Upiliki lá no passado, a gente tem que se fortalecer e se preocupar com nossos próprios problemas, né, ficar se apontando, né, ficar se julgando, desapoiando o culto do outro, respeita, e cuide dos seus próprios problemas, Marquinho, cadê? Achei, pai, é dia 7, e aguardo o senhor na live em comemoração aos meus 27, olha que maravilha, vai fazer a mesma idade que eu, tô com 27 também, vou fazer 28, agora é dia 16 de setembro, vou sim, dia 7, eu vou tá lá, com certeza, com o senhor, vou tá lá sim, vou prestigiar, será uma honra pra mim tá com o senhor, com certeza, então, pensa nisso, galera, ficou um ensinamento pra vocês aí, dirou-se um mês Giorumila nos ensina que nós devemos nos preocupar muito mais com nossos problemas para obter a dignidade, ao invés de tentar resolver o problema alheio, ao invés de apontar o alheio, ao invés de julgar o alheio, se julga, se aponta, se olha, se fortalece, evolua, seja grande e ajude nossos irmãos da religião a serem grandes também, porque senão a gente vai sucumbir um perante o outro, não existe uma verdade absoluta disso, eu já tenho a plena certeza, plena certeza, então se não existe uma verdade absoluta, vamos apoiar a nossa verdade negra, porque todo negro era negro naquela época, a gente faz achexê e nós fazemos o achexê e louvamos Ketunagô, né? Ketunagô, nós louvamos o Bantu Congo no achexê e nós louvamos o jejei, é porque naquela época vinha todo mundo dentro de um navio só, não queria saber de nação, ninguém era rei nem rainha, então ou se fortalecia ou morria, aí agora chegou a era contrária, o pessoal do candomblé não se fortalece mais, eles têm uma verdade absoluta, não porque no meu aché, é no teu aché, se a gente voltar lá no passado para ver a podridão do meu aché, meu aché, para quem começou, tem gente, tem mais velho que plantou aché com sua própria mão, teve mais velho que raspou a cabeça de outros iau com sete meses de santo, teve gente que nem feito era e meteu a mão lá e fez, e eles não se apontaram, sabe por que está viva a religião para você, seu ignorante, até os dias de hoje? Porque em vez de se apontar, eles se fortaleceram, em vez de se preocupar com o problema do branco, eles estavam fortalecendo, era negra negrada daqui, pensem nisso, guardem o ensinamento, por muitas vezes nós devemos prestar atenção em nossos problemas, nos fortalecer, fortalecer a nossa religião, ao invés de estar se apontando ou tentando tomar conta do problema alheio. Bom dia para vocês, o Luê Felipe foi o preto que hoje falou de manhã cedinho com vocês aqui, trazendo a mensagem do meu guia perfeito, Exu, passando isso para vocês no dia de hoje. Essa live vai ficar salva no meu telefone, eu vou repostar ela amanhã, lá no YouTube, vai estar lá para quem quiser assistir, muito bom, muito bom. E consequentemente, eu não quero que vocês esqueçam da palestra, no dia 17, no Rio de Janeiro, dia 5 de maio, vai ser lá em Brasília, na casa da minha irmã Daniela de Oiá, Exu de Alcaram Aláfia, o guia perfeito, vai estar acontecendo, e a palestra de São Paulo vai estar sendo remarcada para após a palestra de Brasília, porque o lockdown aqui tá gigantão, né, e eu não vou estar arriscando, né, o negão aqui não quer passar mal, não quer perder a vida tão curta que acabou, 27 aninhos, pô, tô novinho, tô aprendendo ainda, eu tô doido, doido para ficar sábio quando eu tiver com meus 50, 60 anos, poder sentar e ensinar meus mais novos, quem sabe, tô estudando, ao invés de estar me preocupando com os problemas dos outros, eu tô cuidando é dos meus, eu tô evoluindo o meu ori, eu tô querendo saber a profundidade desse culto, até onde é que eu vou, qual é a minha missão aqui na terra? Tô começando a me encontrar, porque em vez de perder tempo falando mal do meu irmão de santo, eu evoluí, faço o mesmo, negão, evolua, evolua, bom dia pra todos vocês, que o Orixá nos abençoe, mantém a gente no equilíbrio, que Xangô mesmo nos cubra com tudo que for benéfico, e que nós, diferente dele, pensemos para agir, Xangô, muitas vezes agiu sem pensar, logo, logo eu voltarei com uma historinha que vocês vão entender porque eu tô dizendo isso, Xangô muitas vezes agiu sem pensar, até falou bobagem, meu ancestral, tá, eu ser iniciado a Xangô e a Ixu também, né, então pensem nisso, pensem nisso, tenham um bom dia, que o Orixá abençoe, fiquem todos no equilíbrio. Orixá abençoe, fiquem todos no equilíbrio, Ó feira, é que louxe, ó Ó feire, xé bobo Ó feire, ó feira, é que louxe, ó Ó feire, xé bobo Bani a loja, um belo co Eboni muxê Araojo, pi ou nidje, um belo co O Banimuxê, Xobade, O Banimberuja, Xobade, Banimuxê Xobade, O Banimberuja, Xobade, Banibuxê Xobade, O Banimberuja, Xobade E me abasarewa, ere mujeje Kutu kutu obalogueire se abasarewa Xangô abençoe, mantenha no equilíbrio Que Exu seja o guia perfeito para todos os nossos origens Beijo, beijo, bom dia pra todo mundo